Agora são 12 horas e 54 minutos. Já pensou em chegar aos 100 anos de idade trabalhando 8 horas por dia? Pois é, vamos conhecer a história de um japonês que vive no Brasil há mais de 97 anos. E olha, pra ele não tem tempo ruim não, viu? Quem vê uma casa deste tamanho, com tantas coisas, nem imagina que uma pessoa sozinha cuida de tudo. Ainda mais um senhor de 100 anos, com um vigor invejável. Este é o senhor Eishisato, um simpático japonês que tem uma vida cheia de atividades. Aqui dentro do Brasil é mais fácil pra mim, ué? A vida do senhor Sato gira em torno da oficina, danças, pinturas e o quarto de oração, onde pelo menos duas vezes por dia ele se concentra para alimentar a fé. Este jardim mecânico ele construiu sozinho. O prazer dele é o artesanato. Fabrica peões de madeira, lex, sandálias com moedas e ele explica o porquê disso. Janeiro vou fazer 101 anos, eu quero chegar em 115, mas esse moedas aqui está me ajudando também. Porque seu sangue tem ferro, por isso isso funciona. Se seu sangue não tiver ferro, não funciona. Isso funciona porque seu sangue tem ferro. Tudo que ele faz é um orgulho para todos em volta. E sempre que há visita, ele conta as histórias desde a vinda para o Brasil e de lanche prepara um sushi como ninguém. As fotos expostas na garagem de casa mostram que ele sempre esteve acompanhado. Senhor Eishisato já foi casado duas vezes. As companheiras faleceram. Agora ele está em busca de uma nova esposa e não precisa ser japonesa. Todas duas vezes foi esposa maravilhosa. A segunda eu ensinei dança, tem muita fotografia aqui. Se eu arrumar a mulher agora, tem que entrar no nosso clube do idoso e tem que dançar lá no clube, nem por lá. Os filhos e netos têm ele como exemplo e a força para a família. O que me admira no vô é essa capacidade que ele tem de sonhar. De ainda assim sonhar. De ainda assim planejar, de ainda assim querer voltar ao Japão, querer casar de novo. Nessa altura da vida dele, ele não perdeu essa essência ainda de estar sonhando, de estar, sabe, preparando um futuro ainda. Ele quer chegar a 115 anos, 15 anos vai fazer muita coisa ainda. Muito legal, né? E olha, amanhã é o último dia para o eleitor que não votou no segundo turno justificar a ausência. É preciso levar um requerimento de justificativa ao juiz da zona em que está inscrito. Quem perdeu o prazo, paga multa de R$ 3,50 e fica impedido de tirar passaporte, carteira de identidade, receber pagamento, no caso de servidor público, inscrever-se ou tomar posse em concurso público e renovar matrícula em escolas do governo. O site para informações, anoite, tre-df.jus.br. É isso. E olha, todo dia 25, tradicionalmente, o Papa envia uma mensagem de Natal para os católicos do mundo todo, né? Desta vez, entre outras coisas, o Papa pediu respeito à diversidade. Olha só. Cerca de 50 mil pessoas assistiram a mensagem na Praça São Pedro. O Papa afirmou que é preciso mais fraternidade entre quem tem ideias diferentes. Para Francisco, a diversidade é fonte de riqueza e não de prejuízo ou perigo. Não são um dano ou um perigo. O Papa também falou sobre a reconciliação de povos em lugares dilacerados pela guerra. Pediu à comunidade internacional que trabalhe por uma solução política na Síria, que haja harmonia social na Nicarágua e na Venezuela, e que israelenses e palestinos possam retomar o diálogo. Retomando o que disse na Missa do Galo, onde pregou contra a ganância e o egoísmo, o Papa afirmou que os fiéis não podem esquecer dos milhões de refugiados da África que precisam de ajuda humanitária. Isso aí, grande Papa, né? Viva a diversidade e, acima de tudo, o respeito pelo que é diferente, né? Tudo que é diferente ao nosso merece esse respeito. E o Banho de Cidade, primeira edição, fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia e meia. Fique agora com os donos da bola, com o Bruno Mendes e Dani Pança. Espero você amanhã. Até mais. Tchau, tchau.